Eu posso ter cometido um erro no último episódio, mas ele definitivamente não é mais relevante. E eu abaixei o volume dos efeitos sonoros mais ainda, porque a maneira que esse jogo utiliza os efeitos sonoros é definitivamente uma coisa. Ah, yeah! Agora a Layer foi liberada. Eu absolutamente não irei utilizá-la, porque utilizando a Layer significa que a gente não pode utilizar as navegadoras como navegadoras. O que naturalmente significa que eu não vou poder liberar a ilha nas últimas fases. O que é meio que uma decisão de design que luta contra si mesmo. Se bem que, sei lá, meio que funcionou no objetivo de simplesmente fazer o jogador rejogar o jogo 10 milhões de vezes em ciclos de New Game Plus, como eu acabei fazendo. Mas, é, ok. Completamente me perdi no menu ali. Pouco importa, no fim das contas. Mas, é, quando você utiliza a Layer ou o Zero, simplesmente... Olha, eu acho que a interface do menu poderia ser melhorada aqui. Você não precisa ver a animação da setinha ali toda vez que você compra uma coisa. Isso absolutamente é desnecessário, mas, ok. Ah, yeah, me lembraram nos comentários de algo extremamente interessante. E, quer saber, vamos utilizar a Ultimate Armor aqui, só para motivos de utilizar a Ultimate Armor. Vamos ver o que exatamente eu consigo fazer com ela. Eu não me lembro se o Nova Strike completamente mata algum chefe instantaneamente, ou se acontece outra coisa. Eu, sinceramente, realmente não me lembro, mas tudo bem. E, é, eu deveria ter, possivelmente, feito a fase do Dark Mantis como a primeira. E o motivo deve ser óbvio para todos. Pera aí, eu vou simplesmente descer aqui. E, é, eu tô... A minha ideia era levar dano e depois curar o dano trocando para o Zero. Ahn, eu, no entanto, passei direto completamente, porque com a armadura do X não tem problema se você levar dano, porque você sempre vai ter a possibilidade de recuperar o dano. Ahn, eu tô pensando em outras coisas, mas é, a Ultimate Armor aqui, tipo, é sem graça. O tiro de plasma nesse jogo é fraco. É esquisito que o tiro de plasma seja fraco nesse jogo, mas é verdade, o... É simplesmente fraco. E não há muito que você possa realmente fazer sobre isso. Ok, então vamos simplesmente seguir aqui. Pra falar a verdade, Se realmente o Nova Strike acabar instantaneamente com os chefes, isso vai ser algo realmente legal de se utilizar contra os chefes. O que meio significa que Axel ignorado novamente é algo que ainda vai continuar acontecendo. Oh, você tem o saldo mais alto com a Ultimate Armor. Ahn, isso é algo que eu não tinha realmente pensado nunca, mas... Ahn, e a Ultimate Armor, simplesmente pelo mero fato dela ter tiro carregado com a velocidade normal, é, honestamente, é esquisito. Oh, ok. Ahn, não esperava que eu fosse ser visto e capturado ali, mas... Essa mente faz muito pouca diferença. E é, da última vez que... Todas as outras vezes que a gente fez essa fase, eu simplesmente... Oh! Isso, tipo, também não tinha acontecido quando... Eu tava com as luzes acessas, não é? Ahn. Ok, isso é interessante, nós estamos vendo um pouquinho mais de conteúdo novo, aqui o que é legal. A propósito, as Intermissions simplesmente não vão ser uma coisa aqui que vai realmente acontecer, o que... Zero com a Sigma Blade não é exatamente alguém que vai ficar cheio dos combos, a propósito, quando ele simplesmente acaba com essencialmente tudo instantaneamente. E é, a fase é notavelmente diferente quando tá tudo escuro. Tipo, dá pra ver bem as coisas, mas os espinhos especificamente ficam escondidos ali de tal maneira que... Meu, já imaginou isso aqui numa CRT? Isso provavelmente é algo que absolutamente... Seria mais esquisito de se ver o que estava acontecendo, simplesmente pelo fato de ser tão escuro. Ok, se eu errar o Nova Strike vai ser hilário. Ok, você simplesmente acaba instantaneamente com os chefes, assim. Quer saber? Não tenho problema nenhum com isso. Não tenho nenhum problema... Quer saber? Sinto muito, mas o Axel vai ficar esquecido agora adiante e não há muito o que a gente vai fazer sobre isso. Ok, mas nós adquirimos a... Ainda não sei exatamente se a pronúncia do que o Zero usa ali é completamente correta, mas tudo bem. Porque se a gente pula umas vogais ali quando fala... Quando fala Hasselzen, o que é algo, certamente. Não foi a melhor coisa do mundo ter que utilizar aquele Retroiship, mas... Está tudo ok. Está tudo ok. Está na hora de fazer algo extremamente idiota. Se realmente funcionar... Eu não sei se isso é algo que ainda funciona... Aqui, nessa versão do jogo. Mas vamos ver. Ah, eu acho que não funciona. E essencialmente, se você utilizasse o Hasselzen no ar e fizesse uma combinação de botões... Você poderia simplesmente voar, e eu me lembro de ter utilizado isso para grandes efeitos no meu Let's Play original, mas... E eu acho que tem alguma coisa a ver com diagonais ali, mas... Ah, tanto faz. As chances foram perdidas. Quer saber? Eu vou simplesmente seguir em frente aqui. Oh, não, você tem que... Simplesmente, Sigma Blade o gameplay. Legal que, tipo, apesar de você pensar, oh, com o Zero tendo o dash mais curto, isso vai tornar o gameplay dele um pouco mais devagar. Não, na verdade, isso acaba acelerando, de certa forma, o gameplay, o que é notável, certamente. Olha só, não teve problema nenhum em eu ter perdido aquilo. E agora, simplesmente, a gente fica aqui... Oh, sim. Utilizo o Rassist Zen. Naturalmente. Sim, eu poderia utilizar o X aqui para levar todas as porradas, mas... É, não. Já recuperei tudo completamente ali, 100%. E isso é o que importa ali. Enquanto isso, eu vou... Ah, simplesmente, ir aqui. Tipo, não tem muitos motivos... Oh! E eu esqueci que você, tipo, destrói aqueles negócios ali. Ok, eu não me lembro exatamente... Aquilo é uma maneira de você estender o seu dash. Não me lembro exatamente como você causa explosões sem fazer... Ahn... 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 Utilizar a Jurrasali absolutamente foi o que eu queria fazer do que vocês estão falando. Ahn... O que mais eu tinha para dizer? Boa pergunta. Boa pergunta, de fato, para a qual eu não tenho exatamente muita resposta, mas tudo bem. Ahn... É importante você ficar sempre do lado esquerdo da tela com a parede visível. Caso contrário, os inimigos começam a aparecer por detrás e não há muito que você possa fazer sobre isso. Ok, dá para você destruir a bomba e aquele inimigo, ao mesmo tempo, isso faz a bomba não acontecer aqui. Ah, qual eu? Podia ter demonstrado a maneira real, normal, de você coletar a armadura. Eu completamente esqueci de fazer isso, mas... Tudo bem, de um modo ou de outro. Vamos simplesmente acabar completamente com o Banco da Mota. Meu, é impressionante que, mesmo com o volume tão baixo, a ilha me distrai ali com os acessos, tela ou Conecter X. Que, honestamente, é simplesmente uma função padrão, eu imagino, mas eu não sei o que eu estou dizendo. Seria hilário se eu caísse ali após o Nova Strike. Oh, será que é possível você cair? Ou é uma parede invisível? Eu não tenho certeza se eu tentei isso ou não. Hmm, fascinante. Ok, isso é algo que eu vou tentar colocar em mente, sem dúvida alguma. E eu acho que isso aqui é a última fase normal aqui que a gente pode jogar rápido, se a gente quiser de propósito. Eu acho que a próxima é simplesmente o auto-scroll do vulcão e... Oh, o auto-scroll, naturalmente, do Earthrock Trilobite, que eu tinha completamente esquecido. Oh, não dá pra basicamente pular essa fase inteira se você utilizar... Ah, eu não me lembro. Eu não me lembro qual é o truque. Talvez eu simplesmente não esteja fazendo os movimentos específicos. Eu vagamente me lembro disso ter alguma coisa a ver com o analógico. Será que especificamente é com o sabre comum? Ou... E eu me lembro... Peraí, foi dito... Comentário mencionou alguma coisa sobre os punhos? Ah, absolutamente não é com isso. Mas... Ah, foi algo notável. Quer saber? Vamos seguir em frente. E, ah, dá pra você fazer a fase ir mais rápido se você simplesmente sair utilizando o Dash ou um monte, o que é legal. Meu, é esquisito que foi feita uma decisão de basicamente tirar uma Ultimate Armor que combina todas as melhores partes das armaduras Icarus e Hermes aqui. Mas, apesar de tudo... Oh, uau. Robô, você é realmente lento. Apesar de tudo, não te deram a cabeça da Hermes. O que é, sei lá, a parte mais importante. Será que eles esqueceram ou queriam que isso aqui não fosse overpowered demais? E se eles quisessem que isso não fosse overpowered demais... Tipo, isso não faz o menor sentido, considerando que você tem o Nova Strike. Então... Yeah, é simplesmente realmente esquisito. Mas eu gosto do detalhe de, tipo, os circuitos ali aparecerem de uma maneira similar a como eles aparecem na Ultimate Armor verdadeira, normal. Isso é certamente algo interessante. O que acontece se você encostar no robô aqui, se você estiver indo rápido demais? Boa pergunta. Boa pergunta para a qual eu não tenho exatamente uma resposta. Uh, pra falar a verdade, eu acho que o Vile vai dar suas caras aqui. Eu não tenho certeza se ele vai fazer isso ou não, mas eu acho que ele vai dar suas caras por aqui. Ok, vamos... Vamos simplesmente seguir. E a gente absolutamente segue. Então, beleza. Vile aparecendo? Sim! Basicamente, dá pra prever quando vai aparecer, baseado na quantidade de chefes que você derrota, ou é a fases que você visita. Tipo, se você visitar fases repetidas, isso conta, de certa maneira? Eu não sei. Mas, apesar desse chefe ser um chefe com uma gimmick interessante, e por chefe, naturalmente, eu quero dizer subchefe, Ah, isso aqui é simplesmente, basicamente ruim, pelo fato de... Oh, ok, é isso que você realmente deve fazer. Basicamente... Oh, ele errou! Oh, ei, ei, ei! Não me agarre! Meu DPS que ele causa ali contra você é... Realmente absurdo. Muito mais absurdo do que eu imaginaria. Ok? Então, empurrada. E... Erra completamente de uma maneira que não faz sentido. Ok. E... Vai explodir? Não. Ok. Literalmente, ele é invencível a ser atingido enquanto ele está naquela animação. Isso não faz sentido. Eu discordo. Eu não gosto disso, mas... Tá tudo bem, invariavelmente. Uh, eu acho que se eu utilizar o Juhazan aqui, isso completamente destrói a armadura dele. O que é algo útil de se fazer? Ah, eu vou fazer. Ok? Yeah! Ok. Agora, imediatamente... Ah, pimba! E isso já está feito. Seria legal se desse pra você, de alguma maneira, pular um ataque de desespero dos chefes. Isso realmente seria interessante. Honestamente, o efeito que eles dão pros chefes quando eles estão em invencibilidade comunicam de uma maneira aceitável quando eles são invencíveis, realmente. Existe uma diferença notável, mas sei lá. Eu acho que seria bom dar alguma cor ali, ao invés de simplesmente deixar eles completamente brancos. se bem que, ao mesmo tempo, eu acho que isso potencialmente faria eles se misturarem com os fundos de algumas fases. Mas eu não sei. Eu estou simplesmente fazendo teoria sobre como isso seria transmitido em outros Mega Mans 3D. Mas, enquanto eu estou pensando nisso... E aí, em Mega Man 11, tem como mesmo é transmitido o comunicado que os chefes estão invencíveis? Tipo, eles simplesmente ficam piscando normalmente? Eu não lembro. Eu realmente não lembro. E isso é algo que me incomoda, pra ser perfeitamente honesto, porque isso deveria ser algo que eu deveria lembrar. Porque, tipo, provavelmente simplesmente significa que os chefes piscam e, dessa maneira, você, tipo, não presta atenção, porque é simplesmente a mesma coisa que acontece em todo santo videogame, com exceção de alguns. E, tipo, o motivo mesmo de eu ficar pensando nisso aqui em X8 é simplesmente a razão de ser diferente. E, por ser diferente, fica na sua memória. É algo notável de se lembrar. Termina ali, sem dúvida alguma. E, realmente, rejogar aqui Mega Man X8 só deixa transparente que, apesar disso aqui ser um jogo feito para ser rejogável e etc, tipo... O level design não é feito para ser extremamente rejogável, o que é um problema que eu não tinha pensado. E, é, eu vagamente me lembro de... Dá pra você pular... Loadings aqui. Eu vagamente me lembro de, especificamente, ter ido pro espaço aqui no meu Let's Play original. Honestamente, eu não sei como eu esqueci do bug até eu ser manualmente lembrado nos comentários. Mas, efetivamente, foi o que aconteceu ali. Ok. E aqui nós temos uma parte que, genuinamente, você pode fazer rápido, o que é legal. Então, se alguém acha que essa é a pior parte da fase, de alguma maneira, só porque tem espinhos... Olha, tipo, eu acho que você está excessivamente traumatizado por espinhos em Mega Man. Eu compreendo um pouquinho, mas, tipo, tem gente que eu já ouvi dizer que... Ah, Mega Man 6 não tem level design bom porque tem espinhos demais. O que é, sei lá, uma das reclamações mais bizarras que eu ouvi sobre Mega Man 6. Mas, é uma opinião que algumas pessoas sustentam. Quantas vezes tais pessoas jogaram Mega Man 6 comparado a eu? Eu me pergunto, no entanto. Porque, sei lá, eu devo estar no 1% de pessoas que mais chocam Mega Man no mundo tanto por virtude da quantidade de vezes que eu já joguei Mega Man na minha vida. Agora que eu estou pensando... O que... Hum... Provavelmente tem alguma coisa a ver com as minhas opiniões. E eu, basicamente, considerar a série Mega Man como um todo, como fácil. Considerando a reputação de difícil que ela tem. Tipo, eu tenho quase certeza que eu vi... Eu acho que numa Super Game Power. E com menos possibilidade de ser verdade EGM. Alguma revista falando sobre o relançamento dos Mega Man no Playstation. Especificamente do Rockman Complete Works. Quando eu acho que só tinha o primeiro. Falando do relançamento do Japão. E simplesmente falando... Oh, Mega Man! É realmente difícil. Notável por ser difícil. Se você jogar isso aqui, você tem que ser casca grossa. Etc. Etc. Era algo bem curto. Eu estou exagerando tremendamente. Mas, honestamente, como raios eu me lembraria do palavreado utilizado ali. Eu não me lembraria. De modo algum. Ok? Eu acho que aquele laser teria acertado se eu não tivesse Invencível por causa da cutscene. Mas... Yeah. Eu me pergunto exatamente quando essa percepção de Mega Man é realmente difícil. Apareceu pela primeira vez. Mas, considerando que essa parte aqui seria legal se você pudesse pular. Tipo, ele só está ali atrás fazendo uma pose, etc. Não daria para ele, sei lá, chutar o chão e fazer os pilares começarem a se mexer. Eu acho que isso comunicaria perfeitamente bem que isso está acontecendo. Mas... Eu não vou questionar isso exatamente. Eu acabei de perceber que ele... Oh! Ok. Ele ainda estava vivo. Que ele meio que limpa o bico toda vez que ele cospe fogo. O que... Ahn... É esquisito. Tipo, isso é simplesmente um gesto sem significado? Ou... Reploids tem cuspe por algum motivo insano? Ok, vamos deixar isso para lá. Basicamente, eu não sei se Mega Man 1, 2 e 3 e afins eram considerados difíceis quando eles eram contemporâneos, considerando que era a era dos arcades e etc. E pessoas que compravam jogos da LGN inocentemente pensando que teria jogos bons e etc. A LGN não era tipo a Activision? Essa mente meio... Meio... Meio interessante que especificamente era a Activision que publicava aqueles lixos considerando o estado atual dela sendo parte da Microsoft agora. Por que eu estou dizendo estado atual? Tipo... Teve... Algum breve momento... No tempo na qual a... 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 A Activision não foi completamente abominável? Provavelmente não. O que que eu estou dizendo? Ahn... Ahn... Sei lá, provavelmente um período de seis meses. Yeah, um período de seis meses. Absolutamente. É, eu estou conseguindo um monte de triples A aqui, simplesmente completamente obliterando os chefes com Nova Strike. Ok, agora a gente tem uma cadeia de cenas e intermissions permanecem sem dar as caras, o que é hilário certamente. Mas, agora, nós liberamos a ilha, o que é bom. O que significa que na próxima fase nós iremos utilizar as navegadoras, o que é algo legal certamente. Ok. A propósito, uma coisa que eu tenho a dizer, eu não sei se eu mencionei isso em algum momento, é que tipo... As navegadoras tem um padrão de nome, tipo... Aliasing, Layer é camada, em softwares de edição de gráficos, e Pilot é literalmente paleta de cores. Tudo coisa relevante à criação e programação de videogames. E agora você sabe. Enfim, vamos utilizar a Layer... Quer saber? Vamos utilizar a Layer e o zero. Yeah, você pode simplesmente... Ei, olha, isso causou um achievement. Pode literalmente duplicar aqui o tipo de personagem. Que eu esqueci que era uma coisa. E fez até o... Recebeu um achievement ali. Será que tem três? Tipo, um para Axe e Ilha. Outro para Axel e Pellet. E um terceiro para o Zero e Layer. Provavelmente não. Isso seria, sei lá... Um exagero de... Achievements, mas ok. Eu me lembro de ter feito o bug aqui. Tipo, é... Simplesmente, acho que ia apertar para baixo e para cima. É... O que você deve fazer para voar, mas aqui simplesmente não está funcionando. Para cima e para baixo também... Ah, não, não, não. Eu... Eu não sei. Eu me lembro de ter voado aqui em Jacob no Let's Play passado, mas acho que isso não é exatamente algo ultra-relevante aqui de uma maneira ou de outra. Para falar a verdade, eu acho que tipo... Utilizar os navegadores aqui também pula automaticamente todas as cutscenes, não é verdade? Porque as cutscenes são feitas somente para o Axel Zero. Eu tinha esquecido disso. Só agora pensando na última fase que eu realmente percebi que isso é algo que provavelmente aconteceria. Ok. Vamos simplesmente seguir aqui. Yeah. Realmente, o elevador é a fase mais interessante de Mega Man X8. Todo mundo sabe disso. Olha, eu tenho que me lembrar que tipo, eu tenho que utilizar o Axel na última fase para liberar a última coisa. Oh. Eu vivo esquecendo que é Triângulo Neutro. Surpreso como foi atingido. Ahn... O que mais eu ia dizer? Ah, sim. Não que eu realmente vá utilizar o Axel branco, laca. Ahn... Eu sempre vou me lembrar dos Photoshops da Coca Zero com Black Zero e White Axel no laca. Porque... É... É... Simplesmente tem algo engraçado sobre isso. Falando em chocolates... Completamente, aleatoriamente, entrando numa tangente... Ahn... Mas, é... Eu simplesmente me sinto triste que muitas pessoas nunca tiveram a oportunidade de provar o chocolate que foi lançado junto com o filme do Tarzan. O filme do Tarzan, eu quero dizer, o desenho da Disney. Porque, naturalmente, isso é algo que precisa ser especificado hoje em dia. Por não ser explicitamente óbvio. Mas, ahn... E é... Aquele chocolate... Eu ainda não sei o que raios ele tinha. Mas, era tipo... Algo que nunca foi... Pera aí, por que eu estou utilizando a linha? E é... O... O Zero causa o dobro de dano. O que, naturalmente, é o que eu deveria utilizar. Ahn... E era... O chocolate desse hoje. Eu acho que era chocolate branco... Que... Meu... Você realmente não deveria estar... Invencível... Nesse... Momento... Vile... Isso... É... Realmente algo... Viu... O que você está fazendo... Então... Ahn... Yeah... Combina... Com... Com... O seu nome. Então... Parabéns por isso. Ahn... Pelo menos ele não vai repetir esse ataque depois, na verdade. Eu não tenho certeza. Mas... Ahn... Tudo bem do modo de outro. É impressão minha ou a voz da... Layer é mais... Ahn... Baixa do que a voz do... Zero. Equilibrio de sons nesse jogo. Não é exatamente o maior do mundo inteiro. Mas eu acho que... Isso foi o suficiente para fazer o som de... Explosões não ficar tão alto comparado... A todo o resto. Mas... Enfim... Yeah... Eu acho que o... O chocolate do Tarzan era um chocolate... Que era... Ahn... Eu absolutamente poderia utilizar as navegadoras aqui... Ahn... Sem dúvida alguma. Mas... Especificamente considerando que isso aqui é a Boss Rush... Ahn... Temos personagens corretos... Objetivamente para se utilizar aqui. Ahn... Eu não me lembro. Como exatamente a mecânica do Nova Strike funciona? Isso pode ter sido uma má ideia. Mas isso pode ter sido uma boa ideia. Quem sabe... Eu não... Certamente. Mas... Ahn... Ohn... Sim, sim, sim. Primeiro... Primeiro... Destruir. E... Ahn... Perfeito. E agora... Trocar para o Axe e... Destruir. Ok. Ohn... O Nova Strike simplesmente se regenera com o tempo. Ok. Definitivamente feito para Boss Rush. Chocolate... Enfim... É... Chocolate do Tarzan. Tipo... Eu acho que tinha... Sei lá... Algo que parecia... Ahn... Sneakers... Ou... Sei lá... Eram jujubas. E era chocolate branco. E era a melhor coisa do mundo. E eu nunca vi algum chocolate tentar algo similar em momento algum da minha vida. E alguém deveria. Se alguém... Nos comentários... Tiver contatos... Com algum chocolateiro... Ou... Qualquer pessoa... Com contatos na indústria de chocolate... O que é extremamente provável. Mas quem liga... Ahn... Por favor... Mencione... Isso... Ahn... Zero vírgula... Zero 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 zero... 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 Um por cento de chance... De... Fazer alguma coisa... É melhor do que zero absoluto. Ahn... Eu poderia fazer alguma piada... Aqui certamente considerando que eu tô jogando com zero... Mas... Ahn... Eu... Obviamente não tive... Inteligência suficiente para fazer essa... Piada potencial teórica ter frutos. Eu acho que não vou nem utilizar os navegadores na última fase. Se realmente... Ahn... Você... Acabar... Perdendo as cutscenes... Isso basicamente significa que... Ok? Isso basicamente significa que... Talvez eu não... Tipo... Isso remove... Uma das coisas interessantes... Sobre... Ali... Hum... Agora eu estou pensando... Uma das coisas interessantes sobre o Hard Mode... Termine... Os seus pensamentos... Caso contrário... Você vai simplesmente deixar todo mundo confuso. Mas... Ahn... Yeah... Oh yeah! Eu tenho que utilizar o Assault! Eu esqueci completamente! O meu plano... Ahn... Era... De... Utilizar o... O... A Ultimate Armor do X por algum motivo... Mas... Tipo... Uh... Isso potencialmente vai causar... Ahn... A Última Forma do Lumina... Ia ser... Um... Problema maior? Hum... Quero saber? É interessante! Tipo... Eu especificamente disse que eu não ia utilizar o... É... É... Não ia utilizar muito o X aqui... E é isso! Meu Boss Rush é tão chata... Mesmo se você estiver... Completamente no ritmo... Boss Rush é tão chata... Ok... Você basicamente tem que servir de isca... E dar dash pra longe... E é assim que realmente funciona... Deseado ataque do membro... É... É... Eu não sei... Eu sinceramente... Não sei... Eu nem me lembro se eu sequer cheguei a descobrir... Ou se eu simplesmente sempre tanquei as pancadas... Ok... Você é fácil de errar com o Nova Strike! Não sei... Não sei... É verdade! É... É... É fácil de se errar com o Nova Strike! Oh... Uau... Isso... Foi... Hilario! Ok, vamos fazer... Oh, ok, eu não cheguei nele Quer saber? Tanto faz Ah, você imediatamente se teleporta, não é? Sim Bicho chato Como exato... Object Sunflower Você é o pior Por fazer esse tipo de coisa Olha, eu tenho que permanecer com Axe Ah, vamos utilizar um tiro carregado aqui nele e ver o que isso faz Ou não Porque ele se mandou Ok A minha tentativa de ver Se realmente o tiro carregado Do Axe é útil ou não Foi um completo fracasso Mas ok Ah, como é que exatamente funciona A função de Não ser atingido aqui da Hermes Eu acho que isso não Previne que você leve dano de contato É estranho Certamente É estranho Ok, vamos Quer saber? Eu não vou arriscar utilizar o novo Strike aqui Eu tenho quase certeza que eu acabei morrendo de uma maneira estúpida Também no primeiro Let's Play Quer saber? O Zero Simplesmente faz uma quantidade absurda de dano aqui Não importa o que contra ele Sendo que está sempre com a fraqueza Isso se multiplica com a forma dele E também se multiplica com... Ok, ele continua flutuando pra cima E mais ainda Eventualmente vai ficar fora de alcance Se multiplica com... O dano da Sigma Blade Da fraqueza Eu já não me lembrava do começo da frase que eu ia dizer Tudo bem Não é a primeira vez que acontece Também não será a última Falta um Ok, resta um É... O Bot Rush sempre... Sempre extremamente hype Isso só... Novamente Deixa explícito O quão absurdo é o problema de esperar desse jogo Não é justo chamar isso aqui de absurdo É extremamente injusto chamar isso aqui de absurdo Lembre-se O último jogo antes desse Foi o X7 Pode ser do Commenuation Mas... Lembre-se X7 Isso... É um jogo que tem problemas Com... Lerdeza Então... Eu realmente não deveria ousar Fazer... Falar algo como o que eu falei ali Então... Muita calma nessa hora Respira E... Obritere Sigma Ok, pensei que ele fosse se teleportar Nessa mente não sei por que eu pensei que ele fosse se teleportar Mas eu pensei Ah não, ele vai fazer o chão pegar fogo Ah... Ok, interessante Uma coisa aqui nesse jogo É que tipo Os... Os... Reploits de nova geração É... Tem os dados de DNA do Sigma E... Etc... E é o problema inteiro do jogo Mas... Ah... Os... 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 Transformados Que... Tem a forma do Sigma Não tem nenhum dos ataques que ele utilizou em nenhum outro jogo O que é esquisito Eu acho que ele utilizou os olhos laser que fazem o chão pegar fogo no X4 Mas... Fora isso Ele tem um set original E eu não tenho nem certeza sobre aquilo Enfim Zero e Axel Axel Eu vou me certificar De... Peraí Eu não me lembro como isso aqui funciona Eu não me lembro como isso aqui funciona A coisa nova e elefante Oh, e eu vou ter que me preocupar em tipo Não levar pancadas mais O que absolutamente é algo que me surpreende Ok A hora de trocar pro Axel Porque... Yeah, olha só Estamos engajando com o gameplay Quem imaginaria algo assim? Meu... Axel Você é tão fraco Aqui comparado ao Zero Com a Sigma Blade Isso chega a ser... Meio... Um pouco triste Yeah, isso aqui é realmente legal Isso mais... Ok, quer saber Destruir Huh Esse ataque é realmente bom aqui Mas ok Vamos entrar aqui com o Axel Então... Você percebe que o... Ok Você desiste Etc, etc Ok Vamos simplesmente utilizar o Axel Utilizando, é claro A fraqueza do Vile Ah, o terremoto faz você... Ok, beleza Oh Ok Peraí Primeiro Destruir Ok, agora... Yeah Utilizar Fraqueza dele É importante Qual é o Axel Não morra Ainda aqui Isso... Isso não é bom Ok E agora ele volta pra lá Não é ideal Ah... E aí eu vou utilizar um... Life Tank aqui Eu provavelmente vou... Me recuperar em tempo Ok Vamos continuar aqui com o Axel Eu certamente... Deveria me concentrar mais em DZ-A Do que simplesmente observar o estado do Vile Yeah Isso... É meio que mais inteligente E provavelmente... Ok, qual é? Oh, peraí Eu acho que... Hum... Ok Meu, utilizar a fraqueza... Aqui com... Nessa luta Não é exatamente... A melhor coisa do mundo Quantos ciclos mais... Nós ainda teremos? Mais um aqui Ok, vamos ver se ele vai tentar me agarrar Ok Hora de... Mais uma pancada E... Vamos lá, ainda Axel Você é tão... Fraco É meio triste Ele é mais útil contra inimigos básicos Mas... O problema é que o sistema de barreira E como ele funciona Não é... Exatamente o melhor do mundo inteiro Peraí Ok Tá na hora de... Mais uma pancada Isso tá demorando tanto Que... Chega a ser esquisito Ok Quer saber? Isso... Absolutamente Não era o que eu queria Isso era a última coisa Que eu queria que acontecesse Ah... Ah... Eu meio que tô querendo morrer aqui de propósito Mas... Peraí Isso não significa... Oh... Não... Eu fiz a coisa não acontecer Oh... Peraí Ah... Acontece na cutscene Oh... Ou que eu tava fazendo tudo errado Ok Ele volta ali de repente Pra levar uma surra Ok Basicamente a gente vai jogar o resto da fase somente com o Zero Eu... Lembra quando eu tinha dito que eu não sabia como isso aqui funcionava? Eu não menti Completamente verdade Ok Agora vamos ver se eu consigo restaurar meus sub-tanks Provavelmente não é algo que vai ser importante aqui Mas é ou não Ah... Tô tão completamente overpower como eu estava antes Então... Oh, qual é? Aquilo me atinge Bom Spare Energy Já foi utilizado aqui Meu Tô sendo... Realmente... Iiii Caí nos pinhos Porque eu levei um jump scare Daquele Sigma ali Ok Ah... Possibilidade de grandes problemas Existindo Oh... Cura completa Ok, beleza Agora... Hora de não ser mais atingido nunca E... Recuperar... E-Tank Recuperar em tank É super importante E... Uau! Não fui atingido ali Generalmente sou surpreso E agora... Meu E-Tank está completamente recuperado Ok Tá tudo perfeito Se é uma plant realmente... Ou... Tem algo ali em cima Ok Provavelmente é uma cura completa Que não é extremamente interessante Aqui nessa situação Ok Não sei se isso é necessário aqui Mas aquilo absolutamente Foi algo que pareceu necessário pra mim Ok Tá tudo ok Nós estamos na situação perfeita Para acabar com o Sigma E eu vou ter que tipo Lutar de verdade contra ele Ao invés de... Qualquer outra coisa Ah... Pular uma cutscene aqui No princípio não tem problema Olha o tamanho da barra de vida do homem Ok Simplesmente... Saltar... Uau! Saltar e atacar Houve uma travadinha ali Oh! Já? Tão rápido? Ok Olha só Tem uma cutscene Onde... Ele simplesmente... Agarra... Agarra o zero Fica vibrando a mão dele intensamente Oh! Ahm... Então... Personagem alternativo salva o mundo E... Yeah Isso é um evento legal Que só acontece aqui Yeah Ok Ou... Pra falar a verdade Isso aqui Só é um evento Que realmente acontece Aqui Eu acabo de perceber Porque Yeah É necessário Ter uma maneira De escapar Daquele ataque Isso faz sentido Isso faz completo sentido Eu tenho que me lembrar Que o zero Leva O dobro Uou! Olha só Todos esses ataques Que a gente não tinha visto Antes Ah... Yeah Isso não é exatamente Algo super Ok Hora de Vai fora E... Ok Continuar atacando Eu provavelmente deveria Me concentrar um pouquinho Mas a gente dizia Ah Isso parece algo Inteligente de se fazer Ok Se eu morrer Contra o Lumine Uh! Uh! Eu não vou reclamar Porque a gente já começa A partir É... Da luta contra ele Portanto É a coisa mais correta A se fazer Eu realmente Não preciso De todos Os e-tanks Que eu tenho Mas... Tudo ok De qualquer maneira A Spare Energy Já foi utilizada Então... Pelé Ok? E agora Surra com o Axel Ok Mission failed E... Reiniciar Ok Perfeito Uh... Yeah Eu acho que eu potencialmente posso fazer isso aqui sem levar dano Mas eu não sei É... Meu problema é que... Quer saber? Não! Simplesmente você pode fazer auto DPS aqui O problema é quando ele utiliza o... Galo Que é o problema Oh yeah Sim E do avalanche Oh! Pera aí Eu fui atingido ali Eu não estava prestando atenção suficiente no que estava acontecendo E isso não é legal Oh! Não! Qual é? Não atinge o Axel? Ele... Eu acho que desirou adequadamente ali Quer saber? Tanto faz Se ele desirou adequadamente ou não Oh yeah Eventualmente o ataque do... Eu acho que aquele era o ataque do Bamboo Pandemonium O que é... O que realmente é um ataque Que pode causar problemas aqui Tipo o Zero ser atingido para aquilo Considerando a passiva de levar dano duplo dele Não é algo legal Oh! Pera aí Oh! Pera aí Por que eu não estou simplesmente atingindo o Lumina constantemente? Boa pergunta Tá uma boa pergunta Ah! Qual é? Oh! Agora o ataque do Bamboo Pandemonium Isso basicamente aconteceu da maneira que eu imaginei que iria ter acontecido Mas pelo menos eu recuperei Hum... Talvez o Axel precise mais de cura Quer saber? Pouco importa Porque eu provavelmente vou simplesmente utilizar mais o Zero do que qualquer outra coisa aqui E é isso Será que dá para pular os que? Acho que dá Quer saber? Tanto faz Eu nunca realmente reparei no visor que ele tem ali na frente Isso é tipo O quanto que eu estou olhando para o chefe Enquanto eu faço isso aqui Nem um pouquinho Meu, esse ataque é um pouquinho engraçado Quando ele lança uns lasers no chão Porque simplesmente Faz eu me lembrar de tipo Faroeste Que os... Ok? Com os bandidos atirando no chão Para fazer alguém dançar Para não levar tiro no pé Basicamente o que estava acontecendo ali Agora eu estou pensando Ok, eu acho que No fim das contas É necessário Utilizar O ataque Ok O ataque Ok Ele causou bastante dano Ah Vamos Yeah Vamos recuperar aqui E mais tiros normais com Axel Eu sinceramente não sei qual é a fraqueza do Lumine A propósito Talvez Em algum momento passado Eu soubesse Mas Isso não é exatamente relevante Ah, quer saber? O Axel até que está fazendo Quantidade decente de dano Ok E agora é o momento Vamos dançar ali de poses Sem animação nenhuma Só com Eu não sei se a pose muda ou Não, mas Ok Oh, ele já está exposto Uau Eu não me lembrava de ser possível fazer isso Mas Ok Peraí Por que verde? Oh Ok Precisa de dois Tinha tex Oh, não Eu perdi a chance Ok Tudo bem E agora Está exposto? Ah Ok Eu Derrotei ele Utilizando O Axel Se bem que Eu não sei se isso importa Eu me Eu esqueci Que completamente Que era assim Que funcionava Que você tinha Eu acho que Rip White Axel No fim das contas Quando que acontece Outra cena Que mostra O brilho No cristal do Axel Que é relevante aqui Eu não sei É necessário terminar com Tinha até Aí está O que é isso? Nós descobriremos Quando o Mega Man Volnuts Sair da lua Eu não sei o que é isso 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 Obrigado.